Joga um recho no meu pé que tu me sentindo igual ganga Problemas psíquicos nunca que me afetam Acerto o chão, dá bônus e vejo as as que me encerram Atravessando paredes que hoje me sinto fã Lagazã se evoca, sou favorito psíquico Vou ser muito fraco que a T.S. te capturou Só com uma lambida essa beat já paralisou Olhando meus olhos garanto que sempre notizou Eu só amo outras cores que é das nota azul Vou sair de lá vender eu vou pra Cancú Sou mais um cacto do nordeste que vai dominar o sul Só contando histórias de vivência no estúdio Tu querer pintar mambonte foi o teu maior defeito Olha meu sorriso que te causa pesadelo Abdi no quarto que ela chama o dia inteiro Romo ela é exempla mordendo um troceiro Não sou jarizade mas é fogo no dinheiro Toda sabe que era boa já conhece pelo cheiro Eu tô pique masterchef e eles querem meu tempero Só pra ter minha receita pra poder fazer dinheiro Outra mala que tá lotada até a boca com essas plantas cara Nasce pra vender o que não consuma eu tô sempre de cara Zero bala nunca manquei então não vai ser agora Colecionando cicatrizes e notas na sala Niga no meu bolso tenho um Alcatéia Trinta Lobo Guara na minha bolsa Ela só me instiga porque eu tenho a manha Não vou fazer feat não sou da sua laia Igual Valmão vai bicho eu tocando som Sempre fecha o tempo bi cê me borra de batom Te busquei de bubblegum rolai de megatron Nessa eu não falei de ganga só pra nossa altura ao som Jordan Rush no meu pé que tu me sentindo igual ganga Problemas psíquicos nunca que me afetam Acerta o chão do amor não se veste as que me encerram Atravessando paredes que hoje me sinto feta As lagas dança e vaca sou favorito psíquico Você é muito fraco que até é gente te capturou Só com uma lambida essa beat já paralisou Olhando meus olhos garanto que sim Jordan Rush no meu pé que tu me sentindo igual ganga Problemas psíquicos nunca que me afetam Acerta o chão do amor não se veste as que me encerram Atravessando paredes que hoje me sinto feta As lagas dança e vaca sou favorito psíquico Você é muito fraco que até é gente te capturou Só com uma lambida essa beat já paralisou Olhando meus olhos garanto que sim peanuts sou O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau.